Vamos pra dentro aí, ô! Vamos gravar a lona. De novo, de novo, hein! Vai, gente! Maria! Vai, Chica! Bota aí a Raiza! Ah, tô gravando! Vai gravar a lona! Vai gravar a lona, vai, calma! É isso aí! Agora tá batida com a estrela do Nara Um roninho de rosa Bota aí, bota aí! Vai, ae, bota aí! E aí, mano! Vai gravar a lona, vai, calma! Eles não podem me apagar, a estrela da estrela, bota lá, tá minha velha! A estrela do fã! Onde é, tentei! Abertura